e é estamos aqui né a pedido do povo né para mostrar a realidade da rua capão da canoa a situação lamentável é os olha a situação que tá aqui ó uma lagoa pura né os moradores pediram para a gente vir aqui através do programa do fogaça mostrar olha a dificuldade que as pessoas têm para passar aqui ó então essa forma que porto velho tá sendo tratada né olha aí ó você vê a dificuldade tremenda é um caminhão imagina fosse carro pequeno realmente porto velho tá precisando de uma uma sanção é para que resolva os problemas da comunidade né e principalmente alagação né asfalto drenagem é que a gente quase que não vê aqui em porto velho às vezes faz um asfalto mas esquece de fazer a drenagem às vezes tem a drenagem mas olha a situação aqui ó mas tá tudo entupido lamentável a situação aqui ó e aí mais uma reclamação dos moradores aqui é do bairro é da rua capão da canoa aqui bairro três maria e também bairro universitário olha aí completo abandono uma tristeza absurda e porto velho se encontrar nesta situação e vamos acompanhar mais a passagem daquele daquele caminhão ali vocês verem que a realidade aqui da rua da capão da canoa não tá fácil moradores pede socorro pela da prefeitura socorro pelo poder público não tá fácil não hein olha a tristeza cada carro cada carro que passa aqui é uma uma tristeza só né tá difícil né meu irmão moradores reclamando a gente gravando aqui mostrando a passar o programa do porra aqui a prefeitura venha resolver situação da rua capão da canoa olha aí ó então fica a reclamação aí como é que faz para as pessoas andar como é que faz um cadeirante como é que faz uma pessoa que tem uma criança passar aqui como é que faz uma pessoa idosa passar aqui só se for através de caminho mesmo só que tem um caminho ao conselho tem um caminho ao conselho